Aí ó, olha o motor com o cachorro na área e agora a gente vai filmar com a meiota pra comparar ali, ó, é grau que boa, moleque Tamo junto, falo irmão, te espero aí amanhã, viu? Falou, vamos gravar com a meiota pra vocês, até pra dar a referência e a diferença, né, da 850 Famosa meiota, muito boa, eu já fiz vários vídeos, né, com a meiota no canal, inclusive ela tava com uma bolha ridícula lá em cima Mas como eu não era o dono, né, então E eu vou falar pra vocês a principal diferença que eu achei das duas, tá, eu gravei o vídeo primeiro com a GS E agora com famosa X-Tezona E agora com a meiota, né, com a meiota, né, com a meiota, né, com a meiota E agora com a meiota, né, 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 com a meiota Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí sim eu iria de F650, de GE650. Acostumado com F800, né? Vamos dar aquele cortinho no grau, que vocês gostam. Pra cá, né? Pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí, pouquinho de 660 e GS aí, ó, pra vocês. Que GS, Salvador? Caralho. É isso aí, valeu, valeu, fui.